O seu Pedro não é um avô comum, ele sempre foi muito mais que isso. Desde pequeno, eu e meu irmão, a gente foi criado pelos meus avós, então a gente teve o hábito, né, por eles criarem a gente, de chamar de mãe e pai. E ele que participava de reuniões, ele que levava pra escola, então foi desde pequeno. Então ele é meu pai, porque é aquilo, o pai é quem cria, né? Um homem de fé que ensinou para toda a família a importância de acreditar em Deus. Ele sempre ensinou a gente ter fé, desde pequeno a gente ia pra igreja, ele batia lá na porta e vamos pra igreja, a gente tinha que rezar toda noite, eu e meu irmão, tinha que pegar o terço, agradecer, né, por tudo que tinha acontecido e honestidade. A ligação do seu Pedro com os netos é tão forte que nenhum acidente foi capaz de mudar. Em 2019, ele foi atropelado e teve a fala e os movimentos afetados, um momento difícil para a família, mas que os aproximou ainda mais. Se o meu avô morrer, eu não falei o tanto que eu amava ele, sabe? Foi também uma oportunidade que Deus deu pras outras pessoas valorizar a vida da pessoa que você ama e que te criou desde pequena. A Emanuela, que é bisneta do seu Pedro, também retribui todo esse carinho. Ela faz questão de cantar a música preferida dele, que fala justamente sobre superação. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. E quem tem avô é uma dádiva mesmo, que graças a Deus, Deus deu uma nova vida para o meu avô. E valorize seus avós porque, olha, eles são tudo para a gente.